Se eu não fosse surfista profissional e não tivesse arrumado um outro esporte, um outro meio no qual eu pudesse extravasar tanta energia, porque eu tenho tanta energia acumulada, e ao mesmo tempo fosse obrigada a manter uma disciplina, talvez eu tivesse perdido. Eu acho que eu achei a profissão correta, certa para mim. Eu tive que ao mesmo tempo ser disciplinado e encontrei um ambiente favorável para poder extravasar. Eu gosto muito dele como amigo, porque ele me dá tudo, ele me dá meu sustento, me dá diversão, me dá qualidade de vida, ele purifica o ar, ele purifica a água por ser salgado, ele me dá alimento. E essa relação de respeito, e tenho medo, lógico, matar grande pode me matar, não é meu ambiente. O medo faz parte da vida. Cada um tenta, da sua maneira, se impor. É vital isso para o ser humano, é uma coisa de sobrevivência. E para ser aceito de uma maneira que eu gostaria de ser aceito, sem briga, que eu nunca gostei de briga, nunca foi minha área, nunca gostei de falar, brigar e mostrar para os outros de uma forma imperativa que eu estava certo, eu consegui, dentro do meu esporte, me fortalecer e ser escutado e ser respeitado. E usei essa ferramenta. As ondas grandes me deram força, forças, muita força mesmo, para superar tudo. E ser respeitado e ser escutado. Minha mãe falou para mim, meu filho, você sabe o que é droga? Aí eu falei, caramba, eu acho que ela sabe que tem droga envolvida no esporte, hein? Acho que ela sabe que tem maconha no esporte, né? Ela falou, droga é qualquer coisa que domine você. Você pode fazer tudo, tudo. Mas nada pode te dominar. Por isso que eu adoro adrenalina. E existe essa frase dentro do meu meio. Nós somos viciados em adrenalina. Mas eu não gosto de ser viciado em nada. Não quero ser viciado em nada, não quero precisar de nada para viver. Na vida, eu acho que existem dois tipos de pessoas. Isso para mim é muito claro. A vítima que está sempre culpando a vida ou os outros pela infelicidade, pelo insucesso. E a pessoa que tem a cabeça mais clara e consegue ver a vida como oportunidade de evoluir. As pessoas falam assim, pô, você foi pai quando eu tive minha filha, 12 anos atrás, falaram isso para mim várias vezes. E agora que você acabou de ser pai, isso muda a sua relação com as ondas grandes? Você acha que agora você vai pegar mais leve? E eu não, né? Eu sempre acho assim, poxa, agora eu tenho mais uma pessoa para remar junto comigo, sabe? Fala assim, caramba, tenho mais um amigo, tenho mais uma energia, mais uma alma, né? Eu gosto de viver de verdade. Louco é quem não vive, louco é quem não tem coragem de se enxergar, tá entendendo? Que tem vergonha, que vive o que os outros querem. Eu estou afim de me expor, estou afim de aprender. Com respeito. Com respeito a mim, com respeito aos outros, com respeito ao meio. Mas, se eu não tivesse a coragem de falar com vocês, eu não iria conhecer vocês. Com respeito aos outros, com respeito aos outros, com respeito aos outros.